Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre os numbers, os números ordinais e os números cardinais. Você sabe o que são números cardinais? E ordinais? Contar de 1 a 10 em inglês, eu tenho certeza que você sabe fazer, né? Moleza! Mas e escrever os números em inglês? Também é fácil? Imagino que você esteja contando 1, 1, 2, 3 e assim por diante. E escrever esses números? Como será que são? Será que é moleza também? Let's go! Vamos contar junto comigo? Então presta atenção na pronúncia, na escrita. Então let's go! 1, 2, 3, olha o TH, aquela linguinha. Cuidado com o 3. Tirei o H, já escrevi uma outra palavra. Que palavra é essa se eu tiro o H? 3, que palavra é essa? Árvore, então cuidado! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com N, pay attention. Escreva no seu caderno, confere a escrita, vai repetindo, vai ouvindo, vai pronunciando e melhorando o seu vocabulário. Let's go! More cardinal numbers. Então esses são os números cardinais, né? Daí temos o 11, o 12 e a partir do 13, quem sabe do 1 ao 10, sabe do 1 ao 1.000, porque agora eles começam a repetir, só vai mudar o finalzinho do número muito fácil. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir daí, eu vou juntar o 20 com o 1, 21, o 20 com o 2, 22 e assim por diante. O 30 vai mudar o 30, vai mudar o finalzinho, 30 e assim por diante, ok? Então presta atenção na escrita até o 20, escreve de novo, reescreve e vai melhorando o vocabulário. E os números ordinais, o que é isso? Que palavra é essa? Números ordinais, vem da ordem. Eles são um pouquinho diferentes da língua portuguesa. Para representar os números ordinais em português, eu coloco o número e a bolinha. Em inglês, muda um pouquinho, observa aqui comigo. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ali um ST. Por quê? Por que essa letrinha ST? Porque vem do finalzinho da palavra. First. Como é que eu escrevo first? F-I-R-S-T. Então, no primeiro, eu vou colocar ST. O segundo é o 2 e o N-D também, porque vem do second. O terceiro, R-D, third. E a partir do 4, eu coloco o quarto, eu coloco TH. Fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth e assim por diante. Tranquilo? Então, sempre para fazer os números ordinais em inglês, eu vou colocar o final da palavra. Então, a gente vai lembrar. First, second e assim por diante. Sempre colocando o final da palavrinha. Ok? Moleza? Em português, eu represento com a bolinha. Em inglês, com o número. E datas? Como é que eu escrevo as datas? Eu uso os números ordinais também para as datas? Como é que é isso? What day is it today? Que dia é hoje? Para escrever datas em inglês, eu começo com o mês, o dia ordinal e aí o ano. Então, eu tenho aqui, ó. Januari, seventeeth, ninety, ninety-six. Dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis. E assim por diante. Vou colocando as datas, ó. Fevereiro, dois de fevereiro, dois mil e vinte, dez de março, vinte e dois de abril. Sempre o mês, o dia, o finalzinho do número ordinal. Ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre os numbers, os ordinais e os cardinais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!